Fala galera, aqui Ken, fala o Vagabos Manos com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite. E gurizada, no vídeo de hoje eu vou estar comentando alguns assuntos e novidades bem interessantes a respeito do Fortnite Battle Royale. E é o seguinte, antes de tudo eu quero falar da Stealth Controles. Se você está afim de comprar um novo controle aí de Playstation 5, Playstation 4 ou Xbox, eu te garanto que a melhor opção para você é um controle personalizado da Stealth. O site dele está aqui na descrição do vídeo e se você utilizar o meu cupom Vagabos, além de você ganhar um desconto na compra do seu produto, você também dá uma força aqui para o canal. Beleza? Dá uma conferida lá, Manos, tem alguns modelos muito lindos, eu garanto que você não vai se arrepender. Enfim, para começar eu já quero mostrar essa imagem para vocês, uma imagem da lua, exatamente. Que esse aí agora é o novo banner do dono de mostardão que ele colocou no Twitter. E, Manos, quem joga Fortnite há um tempo sabe que o mostardão sempre, quando coloca um banner diferente, um local diferente no Twitter, significa sim alguma coisa no jogo, tá? Com certeza significa. Bom, a gente não sabe o que a lua pode ter relação com isso. E antes de tudo, antes que você comentar, pode ser outra coisa, pode ser que não seja a lua, é a lua sim, tá? Porque como vocês podem ver na tela, essa aí é a imagem completa, tá ligado? O que ele só recortou e colocou no Twitter, que foi do eclipse lunar que aconteceu alguns dias atrás. Então, ele pegou ali uma parte da imagem e colocou no Twitter, indicando que há alguma relação com o jogo. A única parada que a gente sabe de lua com o Fortnite é a base lunar do set, que apareceu lá no evento ao vivo, do robô e tudo. Então, a galera está comentando uma teoria que faz sentido, na minha opinião, que no próximo evento ao vivo, essa base lunar ou a lua pode aparecer novamente, tá? Não temos mais coisas com relação à lua e o jogo, então, se você tiver alguma teoria sobre isso, pode ficar à vontade para comentar. Porque, mano, com certeza isso significa, sim, alguma coisa. E outro detalhe, né, que confirma ainda mais essa teoria de que a lua pode aparecer de novo ali no evento, é que o mostardão, né, quando altera alguma coisa no Twitter, né, seja local ou banner, muitas vezes tem a ver, né, com o evento final, né, ele sempre gerando aquele hype na comunidade. Claro, né, a gente não tem certeza ainda se essa temporada vai ter evento ao vivo, a gente só vai ter certeza na próxima atualização, que vai ser terça-feira, mas tudo indica que sim. Então, o palpite de muita gente, né, por conta dessa imagem, é que a base lunar, né, a lua, de alguma forma, vai aparecer no evento, né, e fica à vontade para comentar se você acha que isso realmente faz sentido, se você tem outra teoria, pode comentar aí embaixo também. E, rapaziada, uma parada que eu quero mostrar aqui para vocês, é uma ideia que eu sinceramente acho que poderia muito bem ser lançada hoje em dia no jogo. É o seguinte, alguns dias atrás eu mostrei aqui para vocês, né, algumas concepts feitas pelos próprios artistas da Epic Games, lá em 2018, né, muito tempo atrás, que acabaram, né, não sendo aprovadas, foram descartadas pela Epic, e eles compartilharam, né, com a gente. Uma dessas ideias foi essa aqui, né, que eu inclusive comentei, que achei muito legal, que é de basicamente um banner, né, um banner personalizado. A gente sabe, né, que hoje em dia tem aquele bannerzinho que é só o desenho, mas esse banner aqui, né, ia ser muito mais bem trabalhado, além do desenho no canto esquerdo, ia ter também, né, o seu nome, alguma descrição embaixo, número de kills, número de vitórias, uma arte personalizada também. Quem joga, né, Rocket League, sabe que no Rocket tem uma parada bem parecida com isso, certo? E é o seguinte, pensando nessa ideia descartada, um usuário do Reddit postou esse vídeo aqui, em que ele colocou, né, basicamente essa ideia no jogo atualmente. E olhem só que da hora que ficou, mano. Bom, primeiro, né, ele colocou, então, esse banner no lobby, apareceria em cima do nosso personagem, tá ligado? Então, né, não ia atrapalhar tanto assim, né, mas, enfim, né, não interessa muito, mas no lobby aparecer desse jeito. A parte mais legal é a parte da customização, que ele fez vários tipos de customização, né, uma delas é uma arte aí de temporada, temporada, ou seja, a gente pode ver na tela, né, que aparecem, tipo, temas de cada temporada do jogo, né, temporada 1, temporada 5, né, que teve o tema da fenda do deserto, temporada 6, lá da ilha flutuante. Isso aqui eu achei muito legal, sinceramente, então, a arte, né, com o tema de temporada. Outra personalização é o máximo de temporada, ou seja, a última skin é que você libera em cada temporada do jogo. Então, a gente tem ali, né, o Cavaleiro Negro, que foi no primeiro par de batalha, tem também, né, o Bananão Dourado, lá na segunda temporada do capítulo 2, enfim, as skins mais difíceis, basicamente, de você desbloquear em cada temporada. Poderia ter um banner personalizado com elas também, um banner de skin, basicamente, né, que ia ter as skins mais famosas, né, as skins mais populares aí na comunidade, por exemplo, Peixoto, o Miausco, skins do clube também. Eu acho bem difícil, né, que ia ter todas as skins do jogo, mas as principais iriam estar ali nessa opção de customização aqui. E essa aqui, manos, pra mim, foi a melhor de todas, né, a sugestão dele, que é uma aba de eventos, né, pra você escolher uma arte de eventos ao vivo que tiveram no jogo. Isso aqui achei insano demais, então, evento do cubo, o evento, né, do final lá do capítulo 1, evento do Travis Scott, muito, muito show. Essa personalização de recompensas também achei bem da hora, pra dar uma certa exclusividade, né, um tipo de banner. Então, tem ali, ó, peguei nível 100 na temporada 8, tem um banner específico, mil kills de sniper, né, você consegue um banner específico ali também, coletar o peixe mítico dourado, esse banner, com certeza, ia ser muito raro. Então, basicamente, uma aba, né, que dá uma certa raridade, né, pros banners, aí, pra galera desbloquear, um negócio bem legal. E, por fim, né, a aba de outros. E esse aqui também achei bem interessante, que é, basicamente, né, tem uma descrição com o tema do banner. Então, né, tipo, tem ali embaixo, ó, aquele banner de XP, mostra, né, tipo, o nível da sua conta, né, tem também lá em cima, né, aquele banner de vitória, tem embaixo, né, vai aparecer o número de vitórias que você tem. O negócio bem diferenciado, né, tem também ali de itens especiais do jogo, né, como Double Pump, Zap, Patron, a espada, né, a lâmina do infinito. Enfim, né, mais ideias de customização de artes aí para esses banners. E, manos, eu gostei muito dessa ideia, tá ligado? Infelizmente, Epic Games descartou lá em 2018, mas eu acho que poderia muito bem, né, chegar hoje em dia, porque esse negócio de banner, né, não tem época, acho que pra isso ser lançado, acho que a qualquer momento será legal. Inclusive, né, essas ideias que ele deu aqui, achei muito legal, que poderia dar uma certa valorização pro banner. Então, né, poderia ter um tipo de banner que você poderia comprar na loja, você desbloqueia no jogo, dando uma certa raridade ali, como eu disse antes. Eu gostei muito, muito disso. Eu acho que o Fortnite tá precisando de novos tipos de itens. Essa aqui é uma ideia interessante, né, claro que isso não vai mudar o jogo, mas pra quem valoriza ali uma descriçãozinha diferente, um banner personalizado, é uma parada legal, né, eu curti, enfim, comentei a sua opinião também. Quem sabe Epic Games repense essa ideia que foi descartada lá um tempo atrás, né, pra chegar no futuro do jogo. E pra finalizar, eu quero mostrar dois bugs engraçados pra vocês. Um deles é do Nintendo Switch, né, o gráfico no Switch, que é uma maravilha, né, como vocês podem ver aí na tela. Eu até dei uma olhada nos comentários, e a galera que joga no Switch comentou que já até acostumou com esse tipo de bug, né, esse erro gráfico que realmente acontece com muita frequência no Switch, né, coitada da galera que joga ali, né, sofre muito com isso. E outro bug é do escudo gigante, né, eu já mostrei o escudo normal, né, gigante, o escudinho gigante, e agora como dá pra ver o barril de escudo gigante também, né, por conta do bug. A galera até fez uma pose ali, tá ligado, pra ficar na frente do barrilzão, né, realmente ele fica gigantesco. Se eu não me engano, esse bug aqui do escudo gigante tá no jogo já faz muito tempo, acho que desde o início do capítulo passado, então eu acho que a Epic Games não tem interesse nenhum, né, pelo jeito de corrigir esse bug aí. Mas então é isso, galera, espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo, comente aí embaixo, né, o que você achou dos assuntos que eu falei aqui, se você realmente acha que o eclipse lunar que o Mostardão, né, colocou no banner do seu Twitter, tem alguma relação, né, a Lua no caso, alguma relação com o futuro da história do jogo, com algum evento, alguma coisa assim, né, como eu falei, a única relação de Lua com o Fortnite que a gente sabe é a base lunar do set, né, que a gente foi até lá, né, no último evento ao vivo, lá e tudo, será que de novo a gente vai aparecer lá ou será que vai ter outra relação com isso, enfim, né, eu acho que pode ter uma relação com isso porque com certeza o Mostardão, né, colocou essa imagem por algum motivo, mas enfim, pode comentar a sua teoria também. E se você gostou do vídeo, mano, deixa o likezão aí porque não custa nada e me ajuda muito e claro, né, mande aí pros seus amigos pra todo mundo ficar ligado em mais assuntos e novidades bem interessantes do game. Então é isso, mano, aquele abraço e vemos no próximo vídeo. Valeu, falou-se e eu fui!